Entre todos os momentos da Volvo Ocean Race, talvez o mais emocionante seja o da despedida. O beijo na esposa, nos filhos, um aceno para o amigo. De agora em diante, os velejadores enfrentam um percurso de aproximadamente 38 mil milhas náuticas, ou seja, quase 70 mil quilômetros, comparadas em 11 cidades de cinco continentes. A duração da prova é de nove meses, uma das mais longas do esporte mundial. No horizonte, apenas a imensidão do mar e a vontade de superar os próprios limites, em um ambiente em que tudo pode acontecer. Em terra firme, a torcida marca a presença e faz questão de mostrar o apoio. A vila da regata em Alicante ficou lotada. Todos queriam acompanhar o início dessa jornada, que só termina em junho de 2015, em Gotemburgo, na Suécia. Embora o clima seja de despedida, na verdade, tudo não passa de um até logo. Em abril do ano que vem, toda a estrutura da Volvo Ocean Race e as sete equipes que participam da disputa desembarcam em Itajaí, para outra parada da mais importante regata de volta ao mundo. O fato de ter Itajaí no cenário mundial, no mapa mundial da Volvo Ocean Race, já tem um ganho fundamental para o turismo de Itajaí, para a divulgação do potencial náutico de Itajaí. A cidade ganhou muito com a edição de 2012 da Volvo Ocean Race. E eu não tenho dúvida que em 2015, a chegada da Volvo em Itajaí, vai aumentar ainda mais a exposição do nome da cidade para o exterior, para todo mundo da vela náutica e principalmente para o turismo da nossa cidade. A parada de Santa Catarina é uma das mais aguardadas do evento, principalmente pelos velejadores, que admitem estar ansiosos para conhecer a hospitalidade brasileira. Eu tenho alguns amigos do Brasil, eles são muito legais. Tenho certeza que vou encontrar ótimas pessoas e vamos nos divertir juntos.